Basta e que empecé a rar, lei com só esquiri, 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 esquiri Basta e que empecé a rar, lei com só esquiri, 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 esquiri Mas aí quem é pesadado, ele é com o seu skiri, 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 skiri Skiri, skiri, skiri Mas aí quem é pesadado, ele é com o seu skiri, 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 skiri Mas aí quem é pesadado, ele é com o seu skiri, 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 skiri Mas tem que começar a dar Lecom só Skiri, 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 Skiri Mas tem que começar a dar Lecom só Skiri, 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 Skiri Mas tem que começar a dar Lecom só Skiri, 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 Skiri Mas tem que começar a dar Lecom só Skiri, 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 Skiri Mas tem que começar a dar Lecom só Skiri, 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 Skiri Mas tem que começar a dar Lecom só Skiri, 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 Skiri Lecom só Skiri, 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 Skiri